E é sempre bom começar o programa e começar a semana com o nosso quadro semanal Amor Exigente. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos, são grupos de alta e mútua ajuda, com reuniões semanais, duas horinhas por semana, um programa que deu certo, que está espalhado por todo o Brasil, vários lugares da América Latina como um todo, e qualquer pessoa que participa, participa sem pagar nada. E lá a gente é acolhido para cuidar da nossa qualidade de vida. Lá os familiares de dependentes químicos são desafiados a viverem um dia de cada vez e terem uma vida cada vez melhor. Os dependentes químicos também no grupo de sobriedade. Mas todos que buscam qualidade de vida, todos que buscam uma vida cada vez melhor, devem estar ali. Então hoje eu recebo para falar sobre superação Luiz Fernando Calduro, que é presidente da diretoria executiva de Amor Exigente. O Francisco Saldão Neto, que está aqui, que é o pescador mais querido, simpático, que eu conheço. E ainda a gente tem a Adriana do Reis Pedroso, que é voluntária de Caraguatatuba. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito bom recebê-la, muito bom recebê-la. Ele é meu que está com você, né? Muito bom, eu gosto muito quando você vem. Muito cartaz para mim. É muito bom te ouvir, não, muito cartaz para mim. Não é não, Luiz? Luiz, linda a nossa família, né, Cláudia? O Luiz, ele já é cliente velho, né? Ele está aqui toda semana. Mas é muito bom te ouvir também, viu, Luiz Fernando? Obrigado. Vamos lá, gente. Deixa eu apresentar um pouquinho cada um de vocês para a turma que está em casa conhecer. Adriana, é prazer, muito bom te receber. A sua história com Amor Exigente começa aonde? Começa em abril de 2011, né? Eu sou casada com um dependente químico, que hoje está em recuperação. E em 2011 eu fui convidada a ir até uma sala de apoio do Amor Exigente, onde ali eu escutei pessoas partilhando as suas dores e eu vi que a minha estava se igualando a delas, ou muitas vezes maior até que a delas, né? E algo me fez persistir, né? Não é fácil para a família estar ali naquele momento, ouvir tudo o que se ouve ali dentro. Porque quando a gente chega no Amor Exigente, a gente acredita que vão passar uma receitinha que você vai para casa e tudo vai ficar bem. E na verdade não é, né? Com o tempo eu fui vendo que era muito pior do que eu imaginava. Porque meu marido tem 17 internações, então não foi fácil a nossa luta. Mas quando nós descobrimos o Amor Exigente, eu e minha sogra, nós começamos a entender um pouco da doença da dependência química e também a nossa doença da codependência, que na verdade nos fazíamos vítimas dele e só a única coisa que nós conseguimos fazer era ser facilitadoras da doença dele, permitindo que esse uso de drogas se prolongasse e aumentasse cada vez mais. E dentro da sala do Amor Exigente, com o seu Chico e os outros coordenadores, eu fui aprendendo a lidar com aquela situação e crescendo cada vez mais e aprendendo todos os dias. E a gente sempre ouve falar das metas do Amor Exigente, o quanto é importante, porque através das metas eu me reestruturei. Foi através das metas fáceis, porque quando a gente está no meio da dependência química, simplesmente você para de existir, você é a sombra do dependente químico. Você fica vivendo na consequência. Metas são atitudes que você teve que tomar e fazer em relação à sua própria vida, mudanças. Sim, para poder voltar o olhar para dentro de mim, porque na verdade eu vivi em função do meu marido. Por exemplo, o que você começou a fazer que você já não fazia mais? E na manicure. Que tipo de meta você colocou? E na manicure. Você tinha se largado? Eu tinha me largado. Eu não fazia, eu moro na praia, eu moro em Ubatuba, né? Então assim, eu tinha uma praia ali na minha frente, o qual eu poderia estar indo buscar a minha essência novamente. E o Amor Exigente foi me dando essa condição. Mas foi nas pequenas coisas, porque às vezes a família chega e vê que o problema é tão grande, que fala, meu, eu não vou conseguir. Só que na verdade, você começa lá de baixo, as pedrinhas pequenas que você vai removendo, o olhar você vai voltando aos poucos para você, até que eu consegui olhar no espelho e não ver mais meu marido, né? Consegui ver a minha imagem. Essa história já tem oito anos. De Amor Exigente, né? E muita coisa melhorou? Nossa, eu diria que 90%. Graças a Deus. Chico, que honra te receber. Ela disse que foi acolhida e que através do que ela aprendeu contigo, ela pôde também colocar metas em prática. E a tua história, qual é? Eu procurei o Amor Exigente, né? Já há um bom tempo, porque eu tinha uma filha nas drogas, né? Mas ela já estava há muito tempo e não morava comigo. Então foi um pouco fácil para mim tomar algumas atitudes, porque ela não morava comigo. Mas foi complicado. E o Amor Exigente foi me ensinando o caminho. Agora, o bacana do Amor Exigente é que eu acabei me descobrindo. Eu acabei descobrindo no Amor Exigente que eu também era um dependente químico. Que eu também tinha a mesma doença emocional do dependente químico. E isso eu fui desenvolvendo, essa técnica aí de me... Não é bem legal você dizer, eu me descobri ou eu me auto-analisei. Não é bem legal. Mas eu começo baseado no que eu escuto, junto deles, né? Nas famílias, eu vou me identificando com eles. E para mim fica fácil eu transitar nesse mundo do Amor Exigente em função dessa minha doença. Que eu nunca imaginei que eu tivesse essa doença. Tá, eu fiz as minhas experiências lá atrás com drogas depressivas, né? Mas imaginar que eu tenha essa doença, nunca, né? Então, eu descobri também depois as motivações que me levaram às drogas. Eu desenvolvi o perfil do dependente químico. Vou fazer um vídeo sobre isso ainda, né? Ainda tem que fazer. Estou devendo para o pessoal. Você tem um canal no YouTube? Tenho, Chico Saldão. Chico Saldão. Depois entra lá para você acompanhar. A gente aprende muito com o Chico, vale muito a pena, viu? E ele continua aí, aprendendo e compartilhando. Compartilhando porque é muito bom, porque eu vejo o resultado positivo no grupo. Já saiu dois psicólogos, dependente químico, que viraram psicólogos. Uma moça que participou do grupo está se tornando psicóloga. Um que deu origem no Chá do Jatobom, que é um vídeo meu, que eu tenho no YouTube, muito visto, né? Ele está se formando advogado esse ano. Coisa linda. Então, isso para mim, é isso. É isso que eu tenho que fazer. E é isso que Deus mandou eu fazer. Aí, de repente, você está em casa e fala assim, mas não estou entendendo. O que é esse negócio de amor exigente? Eu dei uma explicação no começo, mas às vezes você também não pescou. Gente, é um grupo de apoio. Está grupo de apoio de graça, bom, que funciona. E o presidente é o Luiz Fernando, né? Que também chegou no amor exigente no momento de necessidade para cuidar de si e dos seus filhos. Não foi isso? Isso mesmo. Há 18 anos, né, Cláudia? Continuo cuidando de mim. Vou a dois grupos por semana, às terças e às quintas. Partilho, ouço retornos interessantíssimos e saio de lá com uma meta. De ficar cada vez melhor. Amor exigente funciona, dá certo. E eu hoje quero que você converse bastante com essa dupla extraordinária que vieram lá de Caraguatatua. Vamos aprender mais com eles, né? É com certeza. E eu gostei do depoimento em relação... A gente sempre pensa que as pessoas que vão ao amor exigente são as mães para cuidar dos seus filhos. Mas também chegam as irmãs, também chegam as esposas e temos até o grupo de cônjuges com amor exigente. Então, eu penso que você pode explorar bastante a Adriana. E a Adriana disse, né, que o seu marido passou por várias internações. E a gente sabe que a dependência química, ela precisa da ajuda multidisciplinar, mas principalmente da família. Você tinha que estar ali do lado dele. Sem a família não é possível, né? A gente percebe dentro do amor exigente que aquelas famílias que permanecem na sala, conseguem um resultado melhor. Porque o dependente químico, né, sem o apoio da família, o que vai ser dele? E muitas famílias, quando se cansam e abandonam tudo, acabam perdendo, né, esse dependente. E o caso do meu marido, graças a Deus, né, eu moro em Ubatuba, minha família é daqui de São Paulo, que eu sou paulistana, mas eu tive o apoio da minha sogra, que pra mim foi muito importante, né? E nós duas falávamos a mesma língua, porque nós duas frequentávamos o amor exigente. Então ali a gente pegava da mesma forma com ele, era o mesmo tratamento, era tudo igual. Não tinha, porque o que atrapalha muito na família... Não tinha um falar A, o outro falar B, que aliás acontece muito em relação a filhos, né? O pai falar A, a mãe falar B. Adriana, o que você fazia que talvez as meninas em casa possam se identificar, achando que era bom e que era ruim pro seu marido? Nossa, foram tantas coisas, Cláudia, é... Eu vou tentar dar um exemplo, o marido que bebe, ele chega em casa passando mal, às vezes ele é agressivo e de repente ele vomita e de repente ele desmaia. Numa situação dessas, antes do amor exigente, o que que se faria? Ah, eu ia lá, ia dar banho nele, ia cuidar dele, a sopinha pronta pra ele poder comer, a comidinha na mesa. E com o amor exigente a gente aprende que não, né? Porque eu agindo dessa forma, eu faria com que ele voltasse ao uso, porque era muito fácil, né? Ir lá, usa a droga, apronta, volta pra casa, tá tudo normal. E era assim na minha casa, né? Eu, a minha codependência era muito forte, que eu chegava a ponto de brigar mesmo, até agressão física, não vou negar, porque era algo, eu tava totalmente descontrolada emocionalmente. Então assim, era aquele negócio, você batia com uma mão pra soprar com a outra, né? Então, a minha maneira de agir com ele, fazia com que depois eu me arrependesse daquela ação e cedesse a ele o dinheiro novamente, sabe, todo aquele acolhimento. Porque você brigava, se sentia culpada, que bruxa que eu fui. E aí depois você esticava a mão de novo. E com o amor exigente eu fui aprendendo a não mais... Mas tudo aquilo que você faz que não dá certo, é insanidade você fazer de novo, né? Se eu vou lá, abrigo, xingo, agrido pessoalmente, ele vai e volta ao uso. Depois ele vai voltar, vou fazer a mesma coisa, ele vai voltar ao uso, né? Então quando a gente começa a ter essa indiferença com ele, a fazer ao contrário aquilo que a gente fazia, as coisas começam a mudar. Porque na cabeça da gente, assim, a gente vai mudar. Quantas vezes eu falei pra ele, poxa vida, você não me ama, olha seus filhos, você não ama seus filhos. E você vai de novo ao uso. Então são coisas que a gente acaba piorando a situação dele devido à doença emocional que ele tem. O que eu fazia meu marido se sentir com a minha atitude de agressão, de brigas, meus filhos vivenciando tudo aquilo. Teve uma das recaídas do meu marido que minha filha virou pra mim, hoje ela tem 13 anos, a Laura virou pra mim e falou, nossa mãe, você não quebrou nenhum copo hoje. Então como era a minha mente, como era desestruturada emocionalmente. Mas aí, Adriana, não passa do descontrole pra permissividade? Qual é a diferença que existe, tendo e aí? Existe, mas no momento em que eu vivia, ali tudo era muito misturado, todos os meus sentimentos, as minhas atitudes, tudo, virou uma bola de neve e eu não conseguia sair daquilo. Se descontrolar não significa ser permissiva? Não, não. Não? Não. Então eu não conseguia sair daquele... E o amor exigente te trouxe esse autocontrole? Trouxe, aos poucos sim. Aos poucos foi me dando essa condição de entender que eu era impotente perante a ele, de entender que nada muda se eu não mudar, que eram minhas atitudes que tinham que mudar em relação a ele. Tanto que na última vez que ele recaiu, foi essa indiferença e essa minha postura que fez com que ele buscasse a internação sozinho pela primeira vez. Porque as 16 internações que ele teve, três foi involuntária, né? E as outras foi por livre e espontânea pressão. E uma, ele viu que ele estava perdendo a mim e aos filhos, porque ele saía pro uso da droga e a gente continuava vivendo. Eu já não ia mais atrás dele, eu já não punha meus filhos dentro do carro pra saber onde ele estava, onde ele não estava. Eu simplesmente passei a viver, né? Aquilo que o amor exigente fez com que eu voltasse e olhasse pra mim. Porque eu não ia conseguir mudá-lo. Eu não ia conseguir fazer com que ele parasse de usar droga. E essa sua mudança foi genuína. E tem que ser genuína. Aí você fala assim, ah, mas eu vou mudar. Sozinho a gente não dá conta, né, Chico? Tem que estar no grupo. Veja, às vezes eu falo na internet que é muito fácil tirar um filho das drogas. A Adriana lutou tanto com o marido dela e foi uma atitude pequenininha que resolveu o problema. Ela falou, você quer escolher a droga? Você vai escolher a droga, pode ir embora, mas eu vou embora com meus filhos. E aí provocou nele o que? A perda. A perda do quê? Do elo familiar. Porque eles não podem perder esse elo. Eles não podem perder o elo familiar. Eles precisam da família. Agora, no desenrolar, o medo de perder a família faz com que eles se tornem agressivos, mandões, autoritários. Mas é tudo por medo. Só por medo de perder a família. E a Adriana, depois de perseverar, depois de superar tudo que ela teve que superar, ela deu uma atitude para ele. Ou você fica nas drogas, ou fica comigo e com a família, porque eu estou vazando. E aí ele deu uma voltinha no quarteirão e chegou e voltou. É simples. E não era de mentira, né? Porque se for também, o dependente percebe, né? Tem que ser uma mudança de verdade. Mas ele chega num ponto que ele fica tão fragilizado, tão infantilizado. Dependente químico, ele, depois de um certo ano de uso, ele vai regredindo na idade. E chega lá nos seus 13 anos. Entendeu? A família não percebe. Mas a atitude dele é de quem tem 13 anos. Então, quando você fala para ele, vou cortar isso de você, vou fazer isso, aquilo de você, ele chora, ele se desespera, porque ele está perdendo o poder. O poder que ele acha que tem sobre a família. É quando a família começa a se enreguer no amor exigente e começa a dizer, não, agora aqui quem manda sou eu. Né? E começa a provocar perdas nele. E aí ele para. Então, não é difícil. O grande problema é as famílias perseverarem no grupo. Eu sempre procuro trabalhar, logo no começo, o sentimento de culpa que as famílias levam. E eu procuro trabalhar isso para fazer com que eles tenham motivo para voltar. Porque eles dizem para mim, eu não tenho culpa. Isso, para mim, é maravilhoso. Perfeito. Eu fiquei curiosa que você disse assim, para mim foi mais fácil porque minha filha já não morava comigo. E aí tem lá os nossos telespectadores que estão junto com seus filhos dependentes químicos e devem falar, no meu caso é mais difícil. É mais fácil ajudar alguém que não está perto? Para mim foi porque eu não entrava no clima, no jogo. Tá. Eu não sentia, olha, quem sentia era o marido dela, não eu. Então, nós também tomamos uma atitude no final. Mas ela, sim, foi uma guerreira, é uma guerreira, está 14 anos limpa. Ela lutou pelas duas filhas. Ela, além de lutar pelas suas duas filhas, ela fez um tratamento ambulatorial, não foi preciso de internação. Então, ela procurou o psiquiatra, ela procurou o padrinho, ela procurou o padrinho psicólogo para ajudar ela nesse tratamento de trabalho fora de clínica, fora de internação. Então, ela não foi internada nem um dia. Mas aí, quando você estava falando, eu pensei numa coisa que eu acho que é o que você pode pensar também. Você vê, é mais fácil ajudar alguém que está longe? Ele disse, porque você não entra no clima. Por que é importante você estar no grupo? Para você sair dessa bola, dessa coisa misturada, você conseguir olhar o seu dependente químico de fora, para você poder ajudar. Não é muito mais fácil dar palpite na vida dos outros? Então, muitas vezes a gente precisa sair da nossa. Não é verdade, Luiz Fernando? Verdade. Tem que se afastar um pouquinho contigo. Eu penso que os nossos princípios nos ajudam tanto. E quando a Adriana estava falando, eu fiquei pensando em pais também são gente humanizador. E aí, no caso da Adriana, seria esposas também são gente. É tirar aquela capa vermelha de super mulher, que faz tudo em casa, que cuida dos filhos, que trabalha fora e que cuida, paga as contas e ainda cuida do dependente químico, quer dizer que esgota. E ela ainda neste papel de super mulher. Então, quando ela se humaniza e o grupo vai ajudando, porque a terapia do espelho é exatamente isso, é quando você, ao falar a sua dor, quando você vai partilhar, aí já vem a cura pela sua própria fala e por aquilo que os outros vão te dar de retorno. Muito bom, Cláudia. Olha, eu vou falar. A gente toda segunda-feira fala de amor exigente aqui, mas eu não quero mais que você fique assistindo e não participe de um grupo. É diferente quando você faz parte. É diferente quando você protagoniza essa partilha que a gente está comentando aqui, que você também assume suas metas. Vá a um grupo. O site é amorexigente.org.br. Você pode ligar para perguntar qual é o endereço do mais próximo da sua casa, no 19-3252-2630. E se você mesmo, assim, precisar mandar um e-mail, fale conosco, arroba amorexigente.org.br. Tem, então, um grupo lá em Caraguatatuba. Temos. Né? Que dia que é a reunião de vocês? Todas as segundas. Hoje, né? Às 20 horas. Então, um abraço aí para toda a turma de Caraguatatuba e para toda a família de Amor Exigente. Algum recado, Luiz? Olha, Cláudia, é um recado importante para a nossa família de Amor Exigente. Estão chegando as eleições. E são eleições onde vai haver escolhas de deputados federais e estaduais. E o Amor Exigente, assim como tem uma espiritualidade pluralista, ele também é pluralista em termos de política, ou seja, cada um de nós, como membro do Amor Exigente, pode ter um candidato, pode escolher alguém importante que vá defender a família brasileira, mas nós, como instituição, não assumimos papel de divulgadores de nenhum candidato, de nenhum partido. Então, eu quero fazer um alerta, que se você encontrar algum candidato que esteja vinculando o logo do Amor Exigente ao seu número de candidato, ao seu partido, é fake news. Bom, então é bom ficar esperto. A Federação de Amor Exigente não está colocando o logo na candidatura de nenhum candidato. Então, é isso. Busque alguém honesto e talvez esse seja um sinal de desonestidade, não, Cláudia? Com certeza. Chico Saldão, muito obrigada. Como é que é o seu canal? Chico Saldão. Chico Saldão. E, Adriana, muito obrigada. Leve um abraço para toda a turma lá da praia. Tá bom? Com certeza. Muito bom recebê-los. Obrigado, Cláudia. Força, fé e alegria. Boa semana, alegria. Boa reunião para vocês. Boa semana.